Enxuga o meu suor no teu cabelo Me prende com um jeito tão faceiro Eu fico louco ao te ver no espelho Me beija com sabor gostoso de hortelã Que assim eu vou à lua Te peço pra ficar na minha vida De qualquer jeito amante, amor, amiga Quem sabe então você não me convida Pra outra noite cheia de paixão Te quero toda nua Adoro o teu jeito de me amar Briga Me xinga, depois quer voltar Só sei que há tanta emoção Que explode o coração Que o desejo inflama E assim em cada relação Me prendo em tuas mãos Quando estamos na cama Só sei que há tanta emoção E assim em cada relação Me prendo em tuas mãos Quando estamos na cama, meu amor Já virou desafio É moçado o teu corpo Teu olhar é tão frio Só me deixa nervoso Sensação de vazio Nesse quarto sombrio Nesse quarto sombrio Quando eu olho teu rosto Sou um bicho no cio Tão carente na cama Chega a dar calafrio Esqueceu que me ama Já virou desafio Já virou desafio Nesse quarto sombrio Acabar com esse drama Amor, senta aqui no meu colo Dessa vez eu imploro Eu imploro Eu imploro Amor, faz as pazes comigo Nosso amor é tão lindo É tão lindo Amor, senta aqui no meu colo Dessa vez eu imploro Amor, senta aqui no meu colo Dessa vez eu imploro